indiscutivelmente, que fase juridicamente isso está. Havia talvez seis meses atrás, talvez nem isso, já seis meses, já estávamos no ano de 2014, em 2024, houve um pedido de sequestro por parte da primeira instância, do juizado aqui em primeira instância, de uma quantia que fizesse frente a esse montante que à época se falava em 150 milhões há um ano atrás. Nós conseguimos a reversão desse bloqueio no Tribunal de Justiça, mostrando para o Tribunal de Justiça que nós não estamos negando que exista esse passivo, o que nós estamos contestando é o cálculo desse passivo, que em nenhum momento o Banco do Brasil, que é o depositário desse recurso, em nenhum momento o Banco do Brasil externou números que nos convencessem ou que se demonstrassem inequivocamente de que nós estávamos tratando daquele montante. Mas originalmente era 57, é esse o número? Eu não vou te falar o número original, mas ele é um número que vem galopando, naturalmente, pelas taxas de correção do Tribunal de Justiça, etc. Mas nós conseguimos, nessa Câmara de Direito Público, a sensibilidade dos desembargadores de entender, primeiro, que nós não estamos tratando aqui de um valor, ah, é um milhão, nós estamos discutindo um milhão para cá, um milhão para lá com a CPTM, nós estamos discutindo de 150 milhões, que impacta a vida da cidade. Talvez o que faltou para o juizado de primeira instância foi ter essa sensibilidade, porque é fácil você colocar lá, bloqueie-se, você bloqueia folha de pagamento, você bloqueia saúde, você bloqueia educação, você bloqueia tudo, o tarifa zero, você bloqueia tudo, hoje é um bloqueio desse. Então, quando a gente levou o caso para o Tribunal de Justiça, até foi muito curioso a época que o desembargador relator, ele falou que ele morou aqui em Santo André, então ele passava por São Caetano, ele falou, eu conheço a cidade, eu sei, ele falou, é um valor muito impactante, ele falou, nós temos que ter, e aí nós já tínhamos pedido numa ação apartada, uma perícia específica. Então, o que o Tribunal de Justiça determinou é o seguinte, que se cumpra primeiro a perícia, com a perícia feita, nós vamos chegar num número oficial, aí nós podemos sentar a mesa e ver como é que nós vamos negociar isso daí. Tem previsão, prefeito? Eu não tenho atualização exata da ação, mas a perícia ainda não foi iniciada.